Peraí vento, o vereador Zé Firmino agora, chega pra trás meninas, chega pra trás Cadê o Lucas? Lucas? Lucas, foi pra lá Lucas, vamos sentar Pega o roupa aqui, vem pra você Vai, e aí o vento, você ia pra ajudar Precisa só, hein, a mão pra trás agora Tem que ir e voltar, viu, vai lá e volta No três, hein, um, três, valendo, mão pra trás Mão pra trás Tem que voltar, hein, faz a curvinha, cuidado pra não bater o companheiro do lado Vai, Ilda Vai, Ilda